encontro síncrono, sobre questões temáticas, dentro do contexto da nossa sala de assessoria pedagógica, nós vamos passar o link dessa sala de assessoria, porque é uma iniciativa prograde-se-ade, em que muitos desses materiais estão lá, então tem uma abinha com materiais didáticos, e a live de hoje, essa reunião de hoje, é para trazer mais elementos em relação à produção de materiais didáticos para ambientes virtuais. Quem vai apresentar essa atividade é o Paulo Roberto Montanaro, nosso TA responsável pela equipe audiovisual na SEAD, né, o Paulo tem ampla experiência com isso, mestre doutor em educação, então ele fez essa, uma pequena explanação sobre isso, nós vamos depois da apresentação dele, que gira em torno de uns 15, 20 minutos, nós vamos abrir para perguntas orais, o que a gente não conseguir, temos um teto até meio-dia, e a gente espera poder fazer um bate-papo bem bacana aqui, sobre essa questão da produção desses materiais, e vamos fazer uma dinâmica, assim, o Paulo apresenta, depois a gente abre para essas perguntas, as dúvidas, vamos pedir, por favor, que mantenham os seus microfones fechados, e para que não haja interferência no momento da apresentação. E, então, Paulo, a palavra é contigo, e estamos aqui ansiosos por ouvi-los. Muito obrigado, Angélica, muito obrigado, Esther, pessoal que gentilmente fez o convite, fico feliz de estar aqui com vocês hoje, obrigado pela presença de todos vocês, estamos nesse momento com mais de 110 pessoas na sala, isso é bacana, isso é interessante, mostra o quanto o assunto é importante, principalmente nos tempos de hoje, né, então, muito obrigado pela presença, e depois dessa fala, então, fico à disposição para a gente conversar, né, sobre dúvidas, questões, possibilidades, fazer um bate-papo aqui, e depois estender isso também para a nossa sala de coordenação pedagógica, para continuar essa conversa e continuar pensando na produção de conteúdos audiovisuais para a educação, tudo bem? Como a Angélica já me apresentou gentilmente, sou o Paulo, estou como servidor técnico-administrativo na SEAD, né, com a produção de conteúdos audiovisuais, minha formação inicial é em audiovisual, imagem e som, é o mestrado também, e o doutorado para o lado da educação, tá? A nossa fala hoje vai ser bastante rápida, tá, como a Angélica já comentou, 15 minutinhos, vocês estão vendo minha tela aí, se não tiverem, me avisem aqui no chat, tá? Se eu correr o olho para o lado aqui, não se assustem, porque eu estou com duas telas aqui, então, não é outra coisa, tá? Estou só vendo a tela aqui do lado também. Vamos lá, pessoal, o que é a ideia, o que é o que a gente chama de videoaula, né, qual é o conceito de videoaula, por que a gente criou essa definição, né, e do que ela trata, né? Estou trazendo aqui, então, uma citação, né, do dicionário da educação à distância, organizado pelo professor Daniel Mil, uma definição de Galber Santiago e Amazel, né, que fala que videoaula é um material audiovisual produzido com a intenção de mediatizar e mediar processos de ensino e aprendizagem, desde que em conformidade com determinados elementos estruturantes. O que ele está querendo dizer aqui, basicamente, é, videoaula não é simplesmente ligar uma câmera e começar a falar com ela, né, existe um processo interessante de construção da linguagem quando você trabalha com a produção audiovisual, né, ela não é uma emulação da sala de aula presencial, não é uma emulação de, uma explanação de conteúdo convencional, ele é uma outra mídia, ele é uma outra linguagem, portanto, ela deve respeitar esses elementos que eles estão chamando aqui de elementos estruturantes da linguagem, né, tem enquadramento, iluminação, a captação de som, tudo isso faz parte da linguagem da videoaula, tá? E a ideia dela é criar um processo de mediação, né, entre professores e estudantes e outros agentes aí da educação, para criar essa ponte entre conteúdo, forma, estudos, pesquisas, conhecimento, tá bom? Para que fazer videoaula, né, qual que é o motivo, né, por que fazer esse material? Então, primeiro, você pode trabalhar com exposição de conteúdos e conceitos, né, pode pensar em prática de resolução de exercícios e experimentos, então, fazer as coisas junto com as pessoas, o mostrar como fazer, né, explicar pelo modelo, e aí você pode trabalhar com diferentes tecnologias, você pode, desde filmar uma folha de papel e resolver no exercício de matemática, até trabalhar com lousas digitais, ou estudos de caso, ou trabalhar com projetos, enfim, né. A discussão é aprofundamento de ideias, então, para além da exploração do conceito, você pode criar um tipo de debate ali, muito mais da fala oral do que especificamente da definição de conceitos, da exposição de um conteúdo por si, né, resolução de dúvidas, e, bem, o que a gente vai fazer hoje faz parte um pouquinho disso, né, e redundância de conteúdos de outras mídias, né, a gente sabe que nem todo mundo aprende da mesma forma, né, então, você não necessariamente precisa manter um conteúdo numa mesma mídia, numa única mídia, né, ah, vocês vão sempre aprender lendo o texto de tal pessoa, ou assistindo um filme, ou assistindo uma videoaula, enfim, você pode trabalhar com diferentes mídias o mesmo conteúdo para chegar de diferentes formas nas pessoas para alcançar os objetivos, né. Então, esses são os principais motivos, claro que cada caso é um caso, mas para a gente ficar aqui no mais convencional, né, são os principais motivos para criar uma videoaula, né. É importante saber para quem, né, uma videoaula, um conteúdo audiovisual na educação, ou qualquer conteúdo audiovisual, na verdade, precisa delimitar exatamente quem é o seu público, ou quem são os seus públicos, né, delimitar em vários aspectos, faixa etária, base de conhecimento, quais são as coisas que as pessoas trazem, né, quais são os objetivos em comum, quais são os objetivos individuais, mapear esse público é fundamental para você saber exatamente, né, quais são as melhores plataformas de acesso, qual é a linguagem adequada, né, claro que trabalhar com videoaula não significa você se transformar num youtuber, ou se transformar num jornalista, ou se transformar em alguém que você não é, né, a base da videoaula é você manter uma identidade, manter aquilo que você é, e quais são os papéis que estão sendo desempenhados ali, então, uma videoaula de um professor para estudantes, de um professor para outros professores, há uma linguagem ali mais adequada ao ambiente educacional, mas nem ao céu nem ao inferno, né, você não precisa começar uma videoaula, senhores, estudantes, estou aqui, venho por meio deste, para, não. E também não vai fazer uma caquice de youtuber, não é essa a ideia, né, mas saber exatamente qual é o tipo de abordagem, né, da fala que você vai trabalhar. Abarcar cada um dos perfis, cada um dos detalhes, mas o máximo de dados que você tiver sobre esse público, melhor para você saber exatamente como lidar com a câmera, com os recursos audiovisuais que você tem em mão, tá? Se necessário, é importante que você já indique quais são os pré-requisitos para aquele conteúdo, aquela videoaula, né, olha, é necessário que tenha esse conhecimento, que tenha essa vivência, ou que venha já com essas dúvidas, ou que tenha essas inquietações, enfim, é importante que a pessoa chegue na videoaula já preparada para aquele material, para aquela abordagem, para aquele conteúdo, né, quanto mais as pessoas estiverem municiadas para acompanhar aquela videoaula de uma forma confortável, melhor para elas também, tá? E também indique materiais para aprofundamento de continuidade, então, é importante indicar o que precisa ser feito antes, mas também é importante dar substância para que as pessoas continuem aquela discussão para além daqueles 10, 15 minutinhos de videoaula, tá bom? Então, é importante saber quem é o seu público, é importante dar a ele substância para começar o trabalho. E aí, com que ferramentas, né, indo para a parte mais prática, como que eu produzo videoaula, basicamente, tá? Eu vou falar de três, basicamente, três linguagens correlatas aqui, depois a gente pode conversar sobre outras possibilidades, mas, basicamente, três pontos, né? A gravação de vídeo em si, né, um vídeo, portanto, não ao vivo, um vídeo gravado, previamente feito, editado e tudo mais, recomendo para vocês darem uma olhada nas ferramentas OBS Studio e VSDC, né, OBS Studio, ele é feito para gravação e para trabalhar com intercalação entre vídeo de professor e slides, por exemplo, vídeo e telas, tá? É uma ferramenta legal, gratuita, livre, né, o que é importante, porque a gente não tem as limitações de uma ferramenta paga ou parte paga. E aí, tá o link aqui também, essa apresentação é disponível para vocês, assim que a gente terminar aqui, tá? E recomendo também o VSDC, O VSDC é uma ferramenta um pouquinho mais especializada para edição de vídeo mesmo, então, quem tiver essa intenção, essa necessidade, essa curiosidade de editar vídeos, né, de finalizar o material, de juntar diferentes partes, de gravar coisas separadas, enfim, de criar uma produção um pouco mais elaborada, o VSDC é uma ferramenta de edição bem legal, também gratuita, também livre, né, funciona bem, para quem conhece um pouquinho de edição de vídeo, não vai ficar difícil de reconhecer aquilo que você vê em Adobe Premiere, ou Vegas, ou outros editores do mercado, mas com a vantagem de ser livre, né, e estar aberta para todo mundo aí, tá bom? Para quem trabalha com podcast, ou seja, com gravação de áudio, com material somente sonoro, há várias ferramentas no mercado para gravação de áudio, inclusive o Windows tem ferramentas para isso, você pode gravar em WhatsApp, inclusive, o celular também tem bastante ferramenta, mas a recomendação aqui, de novo, para um software livre e gratuito, o Audacity, ou Audacity, dependendo da nossa vontade de pronunciar, é um software bacaninha, porque ele não é tão complexo assim, mas ele tem várias funcionalidades de edição, de ajuste, de finalização, de questões mais finas com áudio, para você gravar uma fala, para colocar uma música de fundo, para colocar efeitos sonoros, para ajustar volume, enfim, dá para trabalhar bem, é uma ferramenta bastante popular, então tem muito tutorial na internet, a gente tem alguns tutoriais também produzidos pela SEAD, então fica a recomendação aí, para trabalhar com o Audacity. Para transmissão ao vivo, vocês devem conhecer várias ferramentas, não é difícil a gente trabalhar com YouTube e Facebook, nesse sentido, dois cliques, você vai estar fazendo uma transmissão aberta, pública, com acesso irrestrito, para quem tem essas ferramentas, então não há muito segredo nisso, que pode ou não ser unido aí, com as ferramentas de reunião ao vivo, que é o que a gente está fazendo aqui agora, né? Então, o Google Meet, o Jitsi, o StreamYard, que está sendo bastante usado, inclusive, recentemente em eventos, em reuniões abertas, o Zoom, enfim, são ferramentas bem interessantes, recomendo fortemente que vocês conheçam o Jitsi, que é muito parecido com o Google Meet, que a gente está usando agora, com, de novo, vantagem de ser aberto, de ser gratuito, de ser software livre, ele tem algumas limitações ali, em termos de gravação, né? Exatamente, por ser um software livre, talvez ele não tenha a mesma capacidade de infraestrutura que tem a Google, por exemplo, para armazenar esse material, mas para reuniões, para coisas mais objetivas, mais diretas, funciona tão bem, a interface dele é bem legal também, para quem trabalha com o Google Meet, o Jitsi é uma ferramenta que não vai ter nenhum estranhamento, tá bom? São algumas ferramentas que a gente recomenda, tá? Os links para os sites oficiais estão aqui, depois eu vou passar para vocês links também para tutoriais, ou algumas orientações, como trabalhar com essas principais, e aí a gente pode conversar também sobre outras que vocês conhecerem ou gostariam de conhecer, tá bom? Basicamente, então, quais são as orientações para a criação de videoaula, tá? Por experiência, por algumas pesquisas, a gente percebe que videoaula, normalmente, ela tem que ter uma duração aí entre 8 e 15 minutos, e normalmente, bem entre aspas, tá? Porque normal é uma coisa muito relativa. Isso, com uma média geral, né? A retenção de atenção para conteúdos na internet, sobretudo conteúdos audiovisuais na internet, gira em torno desse tempo, tá? Passando de 15 minutos, a tendência é a retenção de atenção cair. Não à toa, vocês vão ver que a maioria das produções audiovisuais no YouTube, por exemplo, que fazem mais sucesso, inclusive as educacionais, e aí a gente vai pensar em manual do mundo, vai pensar em ideologia, vai pensar em vários canais que trabalham com conteúdos educacionais, são conteúdos muito bem marcados em 10, 12 minutos no máximo, tá? Isso porque realmente a retenção de atenção é muito diferente, né? Do ambiente virtual, do ambiente presencial. Então, a sugestão é sempre essa, tá? Pensem o material de vocês dentro desse tempo. Ah, mas 15 minutos é muito pouco para o material que eu trabalho durante 4 horas, ou durante várias semanas presencial. Se o material é tão extenso assim, e precisa dessa profundidade em termos de videoaula, pense em como você distribui esse conteúdo em diversos blocos, né? Com começo, meio e fim. E aí, bloco de 10 em 10 minutos, tá? Para que o seu aluno, seu estudante, possa consumir esse material nessas partes, né? Nesses intervalos. Então, se ele quiser maratonar, usando o termo do momento aí, ele tem toda essa possibilidade de acompanhar várias videoaulas em sequência, mas não necessariamente, tá? Então, você pode pensar esse material em blocos de 10, 15 minutos para dar conta de todo o conteúdo que deve ser tratado ali. E a distribuição desse material fica a cargo do pensamento pedagógico, do planejamento pedagógico que é feito para esse material, tá bom? Pensem sempre no formato de tela adequado ao meio e final, tá? Ah, eu vou distribuir esse material sempre via Instagram ou Facebook. Ok, você pode trabalhar com uma gravação vertical, com o celular em pé, por exemplo, como ensinaria o Bonner aqui no vertical. Mas, normalmente, né? Se a gente for pensar num consumo de conteúdo mais focado, mais concentrado, usando o computador, usando a televisão, usando telas horizontais, né? Produz o material nesse formato, tá? É bastante inconveniente, às vezes, quando a gente vai acompanhar o material e ele ocupa só uma faixinha no meio da tela, porque foi gravado com o celular em pé. Então, pensem na mídia final. Ah, não, mas os meus alunos vão consumir esse material sempre, sei lá, no trânsito ou fazendo alguma outra atividade sempre com o celular na mão. Ok, então a produção fica bastante focada para a mídia móvel. O importante, mais importante do que definir qual que é a melhor forma é saber exatamente qual é a que mais se adequa ao seu público e a forma como ele vai consumir esse material, tá bom? De novo, importante conhecer o público, importante saber qual a mídia que ele tem em mãos, né? E como que a gente vai chegar a isso da melhor forma possível. Trabalhem sempre com o ambiente relativamente silencioso e bem iluminado. E esse relativamente, eu coloco entre parênteses aqui, é porque, óbvio, a gente está gravando em casa, tá? A gente está gravando num ambiente que não é um ambiente adequado, não é um estúdio de TV, não é um estúdio da UFSCar. Então a gente sabe que não tem jeito, o vizinho vai brigar, o cachorro vai latir, o entregador vai apertar a campainha, a criança vai chorar. Então, essas intempéries, elas fazem parte desse ambiente que a gente vive. O que é importante para nós é tentarmos controlar esse ambiente da melhor forma possível. Ah, então eu estou aqui num quarto fechado. fecha a janela, abre só a parte de metal, deixa fechado a parte de vidro para entrar em iluminação, como é o meu caso aqui. Ou trabalha com iluminação complementar. No caso aqui, olha, vou mostrar para vocês, não dá para mostrar aqui, porque senão vai sair do fio. Acabei de roubar o abajur da minha filha para ter um contraluz aqui. Então, estou tendo uma iluminação de fora e uma luz auxiliar aqui de um abajur para conseguir uma iluminação um pouquinho mais distribuída. Então, vocês percebam que tem duas fontes de luz no meu rosto aqui, mas a fonte é básica. Então, tentem montar esse ambiente. Não vou pedir para vocês, olha, criem três pontos de iluminação profissional com refletores. Não é essa a proposta, tá? Mas criem um ambiente de controle que vocês possam minimamente ter uma certa autonomia para não depender só de uma coisa, não depender que as pessoas enxerguem você como a gente enxerga dentro de casa, e a captação da câmera é diferente. Mesma coisa o áudio. Então, quando forem gravar uma videoaula, tentem um ambiente isolado da casa, um momento mais isolado em termos de som. Ah, passa muito carro na minha rua aqui. Talvez gravação à noite, ou gravação na parte da manhãzinha, um momento que seja mais calmo. Porque, enfim, imprevistos acontecem, na gravação a gente pode estar no final de uma gravação de 15 minutos e passar uma moto correndo. Você não vai jogar isso fora, não faz sentido nenhum, começar a gravar de novo, porque teve um ruído ali. Incorpore isso, perceba isso, tenha essa sensibilidade, mas vá além, né, desse preciosismo. Porém, o controle é interessante, tá? Uma dica interessante, se vocês têm um problema com a ambiência, o ambiente é naturalmente barulhento, o ar-condicionado faz barulho, ou a própria ambiência da rua, enfim, vocês podem pegar um fone de ouvido, e eu separei aqui para vocês darem uma olhadinha, sabe o fone de ouvido comum, de celular, ou de qualquer outra coisa que vem, com esse microfone aqui embutido? Vocês podem utilizar isso aqui como um microfone lapelo, tá? Vocês podem enfiar esse fone aqui para dentro da camiseta, né, eu não estou fazendo isso porque o ambiente aqui é melhor para a gravação direta. Mas olha só, você pode colocar para dentro aqui, discretamente fica o microfone para fora, e aí a captação do som fica mais direcionada, mais fácil de focar na sua fala, e não no que está rolando no ambiente. Façam os testes, é importante fazer testes, saber qual funciona melhor, se com microfone, se com fone de ouvido, com headset, enfim, pensem nisso, tá bom? Atenção ao cenário, e o visual do apresentador, a gente, às vezes até parece um pouco óbvio essa fala, mas já tivemos muitas experiências legais, muitas não tão legais assim, algumas coisas já viram meme na internet, se você procurar um pouquinho de meme na internet, você vai ver que tem videoaula onde passa alguém atrás, tem uma que ficou muito famosa porque passou uma pessoa nua atrás, porque estava tomando banho, enfim, aí a câmera dava para o corredor da casa, há outras coisas que acontecem, sei lá, quando a pessoa precisa levantar rapidamente e ela não está usando uma calça adequada, então assim, se prepare para aquela gravação, aquela piada do William Bonner, não usar calça social também por baixo da mesa ali, vale para a gente agora, então tenho essa percepção também de se preparar para uma gravação, de preparar o ambiente também, então não precisa comprar cenário, fundo verde, nada disso, se vocês olharem o meu entorno aqui, é muito engraçado, praticamente no depósito da minha casa, mas eu peguei uma parede que estava feia, colei alguns quadros aqui que eu tinha em casa, montei um ambiente aqui que dá para compor legal, para ficar um fundo não muito chamativo, mas também não muito agressivo para o meu público, porque de novo, tudo importa, quando você grava um vídeo, conteúdo e formas estão chamando a atenção, não adianta o cara estar relaxado, na cadeira, sem camisa, tomando cerveja, e sim, isso já aconteceu, já tivemos uma experiência assim, porque isso também informa coisas para o seu espectador, para quem está assistindo, a postura que você assume, o jeito que você olha para a câmera ou não olha para a câmera, então prestem bastante atenção nisso, quando a gente está falando em reunião, normalmente a gente está olhando para a tela e não para a câmera, porque a gente está se vendo ou está vendo a pessoa com quem a gente está falando, mas olhem para a câmera, olhem nos olhos da pessoa, se possível, posicione a câmera o máximo possível na altura do olhar, do seu olhar, então se for um laptop, coloque uns livros embaixo, deixe a câmera na altura correta, na altura adequada do olho, isso facilita, isso também dá credibilidade, aproxima as pessoas, tá bom? E preparem o roteiro com antecedência, é importante que quando você vai criar uma videoaula, não seja aquele negócio de vou falar sobre termodinâmica, liga a câmera e começa a falar. Tenham bastante claro quando começa, qual é o desenvolvimento e quando termina essa videoaula, esse produto em si, né, se ele é parte de um conjunto de coisas, pense em qual é a par, qual é o papel que essa unidade faz no todo, tá? Mas é importante que as videoaulas tenham começo, meio e fim, porque elas precisam ser um produto finito, ainda que façam parte de um conjunto maior, né, não parem de falar no meio e aí continuem em outra videoaula, por exemplo, ou não comecem a desenvolver e abram parênteses tão grande que fogem completamente da sua objetiva e aí quando você vai retomar o objetivo não faz sentido nenhum. Então, usem um roteiro, pode ser um papel anotado, pode ser uma apresentação de slides, pode ser uma anotaçãozinha aqui no guardanapo, aquilo que mais for fácil para você acompanhar, né, junto, junto a sua gravação para você não se perder também. Então, é importante esse roteiro, né, por mais que seja uma aula que você já dê há 30 anos, há 40 anos, já tivemos experiências assim também, o professor, não, eu já dou essa aula há muito tempo, eu sei exatamente quando começa, quando termina, não precisa de roteiro. E aí você vê que uma videoaula de 15 minutos vira uma aula de duas horas que não faz nenhum sentido dentro daquele contexto que queria ser falado. Não porque o cara não soubesse do que estava falando, mas exatamente porque ele sabia tanto que ele começou a devagar e viajar, algo que pode funcionar em alguns contextos presenciais ou não, mas que por uma videoaula acaba perdendo o foco e aí de novo, retenção de atenção, retenção de foco, objetivo final, tudo isso acaba se perdendo um pouquinho, tá bom? Passando então adiante, a gente fala um pouquinho de podcast, tá? Várias dessas orientações vão se repetir, então eu não vou me estender muito nelas, podcasts, né? O material em áudio, ele pode durar um pouquinho mais, né? Pensando na mídia final, podcast é somente áudio, então as pessoas podem acompanhar um podcast fazendo outras coisas, lavando louça, tomando banho, cuidando de uma criança, fazendo o jantar e tudo mais, então o podcast tende a ser um conteúdo que você consome em consonância com outras atividades que não necessariamente são tão na linha intelectual, tá? Então ele pode ser um pouquinho mais extenso, portanto pode se aprofundar um pouquinho mais no conteúdo, pode trazer mais reflexões, trazer mais divagações até, né? Ele é um pouquinho diferente da questão da videoaula. Mas a mesma coisa, tá? Considere que o seu ouvinte pode estar realizando outras tarefas enquanto consumo material, não considere a mídia final, provavelmente ele vai estar ouvindo isso com fone de ouvido, ou mesmo com o celular perto, pensa no ambiente silencioso, tá? E silencioso não necessariamente é aquele mais silencioso possível, né? Não adianta você gravar no banheiro, por exemplo, porque teoricamente é o lugar mais silencioso, você vai ver que o eco dentro do banheiro é diferente, né? Pode ser uma coisa que não é tão legal assim para o som. Então também faça testes dentro de casa, veja qual é o lugar mais adequado para gravar, tá bom? E a ideia do roteiro é a mesma coisa, tá? Por mais que seja um material que possa se estender, possa ir além, né? Tenha um foco com o roteiro para saber até onde vai. Você pode escrever o texto inteiro e só ler esse texto para gravar um podcast? Até pode. Mas a naturalidade disso vai depender muito de como você consegue lidar com aquele texto escrito, tá? Pode ser que não fique tão legal, pode ser que se torne um tanto quanto maçante por conta do ritmo de leitura, da forma como a gente lê e da forma como a gente escreve, né? Muitas vezes a gente escreve como se estivesse escrevendo um artigo científico e isso é muito comum porque a gente está treinado para isso. Então a gente usa uma linguagem mais rebuscada, usa uma linguagem de construção textual diferente da fala. Então também tomem cuidado com isso. É mais confortável porque você vai evitar engasgos, gaguejo, enfim, esses vícios de fala que a gente tem numa fala mais aberta, mas pode também trazer alguns prejuízos na forma de se relacionar com as pessoas, as pessoas conseguirem compreender aquilo, aquela fala, tá bom? E por fim, transmissões ao vivo, tá? Não vai mudar muito o que a gente falou sobre videoaula, tá bom? A duração é variável, a gente pode ter transmissões também de 10, 15 minutinhos, coisas mais rápidas, mais objetivas, mas pode ser algo mais longo, se for para tirar dúvidas, se for para conversar, se for para se entender no conteúdo, porque você considera, sobretudo, interatividade e diálogo, e isso é importante, tá? Se você escolhe fazer uma transmissão ao vivo, você considera que as pessoas estão lá. E se você considera que as pessoas estão lá, você precisa incorporar essa presença e esse diálogo na fala. Se for para só fazer uma exposição de conteúdo, não faz muito sentido ser ao vivo, tá? Porque se você não considera que as pessoas vão dialogar, elas não precisariam estar lá ao vivo necessariamente, tá bom? Então, se for fazer ao vivo, pense nisso, como eu posso dialogar com as pessoas, como eu posso ter um feedback delas, seja em áudio, seja em vídeo, seja com texto, né, em chat, como a gente tem aqui, ou a gente vai abrir a falar para vocês daqui a pouquinho. Então, considerem isso, tá bom? Pode ser que seja muito mais difícil você conseguir organizar uma reunião ao vivo, né, as pessoas têm que estar lá, têm que ser no horário definido, as pessoas têm todas estar disponíveis, a internet tem que estar funcionando do jeito certo, então, há uma série de variáveis para que o ao vivo funcione, né, e se você não considera o diálogo, se você considera que é só uma explanação de conteúdo, talvez valha a pena gravar uma videoaula, disponibilizar isso, que as pessoas assistem quando elas podem, já que elas não necessariamente precisam interagir com esse conteúdo, tá? Considere também que esse ouvinte pode estar realizando outra tarefa, né, normalmente a gente em reunião está fazendo isso, né, no computador é muito comum que em reunião a gente já esteja fazendo as tarefas que a gente está decidindo que sejam feitas, olha, me manda aquele material que eu estou mandando, olha, faça aquela tarefa, eu já estou fazendo, olha, experimente essa ação, aqui no software que eu estou te ensinando, já estou fazendo, então isso também é legal que você faça, o tempo já é mais propício para isso, a pessoa não precisa pausar um ao vivo para ir lá fazer a tarefa que foi orientada a fazer, ele pode ir e voltar o tempo todo, né, a gente é multitarefa nesse sentido, então considere isso também, tá? de novo, ambiente bacana, o cenário apresentador bem pensados, né, não precisa ser terno, gravata, cabelo lambido, maquiagem, nada disso, não precisa passar pó para não brilhar, assim, isso depende muito de pessoa para pessoa, mas pensem sempre assim, eu quero me apresentar como eu quero que meu aluno me veja, não precisa ser superprodução para isso, você só precisa ter bom senso nessa forma de se apresentar, nessa forma de se mostrar naquilo que você está dizendo com o corpo, com o figurino, com o cenário e tudo mais, tá bom? E também tem um roteiro pronto para isso, tá? Tenha atenção com o quadramento, tá? É importante que você se veja para saber se está aparecendo do jeito certo, né? É comum que nós usemos o laptop um pouco mais aberto, portanto, a nossa cabeça fique quase lá embaixo, ali, escondidinho, como se estivesse tentando sair daqui, tá bom? Então, se enquadre direitinho, se olhe, se encaixe bacana, pense que tem que ter um espacinho aqui de dois dedos, de um dedo, entre a sua cabeça e o limite da tela, tá? O enquadramento aqui do peito para cima, como a gente vê bastante na linguagem televisiva, tá? Tenta evitar que o enquadramento muito aqui no rosto ou com a cabeça cortando, tudo bem? Tentem se enquadrar bacana no ambiente, não precisa necessariamente estar centralizado aqui, você pode estar um pouquinho no dois terços aqui, não tem problema, essa composição depende também do ambiente que você está, tá bom? mas se veja, saiba como você está aparecendo, tá? Essas fotos são alguns exemplos de enquadramentos mal feitos, né? Então, enquadramento onde a cabeça é cortada, por exemplo, e tem muito chão aparecendo, onde parece que o cenário é o céu e não a pessoa, onde a pessoa está distante demais e você não consegue percebê-la, por mais que ela esteja centralizada, o objeto principal desse enquadramento não está funcionando, como essa foto dessa moça no campo ou essa outra foto onde a pessoa está tão no canto da tela que você não sabe se quem é o objeto principal da foto é a pessoa que está olhando para a câmera, se são as pessoas que estão descendo, se são as pessoas que estão fazendo piquenique, enfim, pense nesse enquadramento, não vai fugir muito desse meio que nós estamos aqui, você não vai fazer videoaulas tão mirabolantes assim, ainda que, claro, você pode trabalhar com filmar minúcias, filmar você fazendo alguma coisa com as mãos, trabalhando no circuito, trabalhando no microscópio, alguma coisa assim, isso é bacana e funciona e pense nesse enquadramento também, mas na videoaula mais positiva como a gente está aqui agora, não tente inventar demais nesse enquadramento e mantenha bastante o foco, tá? Cuidado com a iluminação também, tá? O principal erro que a gente comete às vezes quando vai se iluminar é a gente tentar achar o sol, né? E pode acontecer o que acontece nessa terceira foto aqui, do sol estar aqui atrás da gente, né? Na nuca, vira numa janela ou mesmo do ambiente aberto e aí nós ficamos escuros, né? Como acontece quando a gente vai tirar foto no sol contra o sol, né? Contra a luz. Então perceba nessas fotos que há três fontes de iluminação diferentes aqui, uma que vem na direita, outra que vem na esquerda, e outra que vem de trás e que às vezes isso pode deixar parte do rosto, ou parte do ambiente, mais escuro do que deveria, tá? Então tente compor essa iluminação, não é dentro de casa, ele tem uma iluminação um pouco mais difusa, então funciona bem, alguns de vocês eu tô conseguindo ver aqui na tela, tem uma iluminação bacana, não tem sombra no rosto, não tem muita sombra aqui embaixo do olho e tudo mais, mas faça esse teste também, pega um abajur, pega uma outra fonte de luz complementar, preencha, né, o rosto completo pra ficar fácil das pessoas identificarem vocês, tá bom? E por fim, também cuidado também com o que vocês vão mostrar, né, ah, vou trabalhar com slides, aí coloca uma tabela com 47 linhas e 400 colunas, né, ou coloca um código ali que você não consegue nem ler o que tá escrito no código, quanto mais copiar, ou alguns gráficos, enfim, isso é bastante comum quando a gente trabalha com slides, a gente, e aí vem aquela fala clássica, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, e esse não sei se vocês estão conseguindo enxergar é não estão, eu sei disso e mesmo assim eu coloquei essa tabela aqui porque eu achei que daria pra vocês verem. Então, tentem evitar esses conteúdos que não dão pra enxergar nessa mídia, tá? Se for compartilhar alguma coisa com os alunos, pense na mídia final também se aquilo está legível, se está claro, se está nítido, se está fácil de compreender, porque se você está usando aquilo como um auxílio visual pra coisa, ele tem que ajudar e não só atrapalhar, a pessoa se sente muito mal se ela não consegue enxergar aquilo que deveria estar enxergando porque está sendo mostrado, se está sendo mostrado é importante. Então, também cuidado com isso também, inclusive na fonte, às vezes a gente pega um slide e a gente enche de um texto ali enorme, coloca uma fonte 10, uma fonte 8 e a pessoa vai assistir aqui no celular. Possível. Então, prestem bastante atenção nessa apresentação de conteúdos também, na parte visual, mesmo na parte sonora, se for botar alguma coisa para as pessoas ouvirem, que seja algo nítido, que seja fácil de compreender, tá bom? Isso é importantíssimo para que a videoaula funcione bem com o objetivo dela. Então, finalizando essa fala, talvez tenha passado um pouquinho dos 20 minutos, a Angélica me avisa. O objetivo da videoaula tem que estar muito bem definido, para que você quer usar a videoaula, quais são as intenções, quais são os objetivos pedagógicos, o que você precisa que o aluno saiba ao final dessa videoaula. É importante conhecer esse público-alvo, é importante preparar o ambiente e a si mesmo, para que a mensagem seja compreensível, e é importante lembrar sempre que forma pode ser tão importante quanto o conteúdo. Então, não adianta que o conteúdo seja extraordinário se a gente não apresenta aquilo da melhor forma possível. se o conteúdo não for bem apresentado, ele não chega da forma como ele deveria chegar, e portanto, não cumpre o seu objetivo. Tá bom? Bem, pessoal, o que eu tinha para falar, para a gente introduzir essa nossa live, é isso. Depois eu passo essa apresentação para vocês terem o meu contato, e também alguns links, né, que a gente disponibiliza de tutoriais, de apresentação de conteúdos, dos próprios softwares que a gente passou para vocês aqui. tá bom? E a gente abre, então, para vocês fazerem a fala de vocês aqui, e a gente conversar um pouquinho mais. Tá? Valeu. Paulo, muito grata pela sua apresentação, e eu acho que a gente pode, nesse momento, abrir para as perguntas, eu creio que podemos fazê-lo oralmente, nesse momento, lembrando que a gente tem até meio dia para fazer esse nosso bate-papo, e eu penso que o que a gente não conseguir responder aqui, ou se cada um não conseguir fazer, o ideal, coloquem na nossa sala de assessoria, no fórum, que a gente responde prontamente, lembrando que a nossa próxima live, a semana que vem, né, depois a gente vai continuar nesses esquemas, e a gente pode retomar, se vocês acharem muito importante, a gente retoma essa questão de produção, talvez num nível mais de um aprofundamento, só podcast, só roteiros, não é, Paula? Acho que a gente pode dar isso como um primeiro pontapé nessa produção, e, então, por favor, podem se manifestar, eu acho que eu posso estar administrando aqui, se alguém pede a palavra, como é que é? Alguém aí, uma primeira palavrinha? Pode falar? Sim, pode falar. Bom dia, meu nome é Elisabeth, eu sou do campus do Felocaba, e gostei bastante, é a primeira vez que eu estou vendo uma exposição dessa forma, eu tenho conversado com vários colegas, principalmente da USP, que eles já estão utilizando esse processo, e uma coisa que eu fiquei surpresa, Paula, foi você falar dos 20 minutos, mesmo que ela seja no Google Meet, porque eu estava conversando com um amigo ontem lá da USP, e ele falou para mim que ele ministrou uma aula de duas horas, então eu fiquei, aí quando você falou dos 20 minutos, porque na minha cabeça ainda estava essa coisa do padrão da aula de duas horas, que é o tempo que a gente usa em sala de aula, né, então eu queria que você, se você pudesse falar para mim um pouquinho, porque, por exemplo, eu tenho a ideia de usar o Google Meet, mas como é que seria uma forma mais atraente em 20 minutos? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, obrigada. Angela, aqui a gente faz um bloco, você quer que responda uma por uma, como você acha melhor? Alguém tem alguma pergunta relacionada a essa questão de tempo? Talvez fosse interessante acrescentar, né, Paula, a gente responderia mais umas duas perguntas sobre essa questão de tempos de videoaula. Posso fazer uma pergunta? Sim, à vontade. Bom dia, meu nome é Eli, eu sou professora do curso de Engenharia de Produção no campus Sorocaba, minha dúvida também tem relação com a pergunta da professora Elizabeth, que assim, eu tenho uma dúvida no seguinte sentido, até que ponto essa questão do encontro via Google Meet, isso é uma aula, ou se isso eu posso gravar e transformar isso numa videoaula, porque eu entendo que essa questão de tempo, eu poderia redividir esses tópicos, gravar e disponibilizar isso, e no sentido de que o Google Meet poderia permitir uma abordagem mais de troca, mais interativa, e aí, assim, outra dúvida que eu tenho em relação, só aproveitando o gancho da pergunta, em relação a, eu posso agendar um horário no Google Meet e usar o Google Meet para fazer a gravação? Porque, assim, particularmente, eu tentei usar o OBS, eu achei muito difícil essa coisa de você mostrar as telas, fazer transição entre telas, tem uma questão, assim, também, de ficar feio esse começo, eu não sei fazer edição, então, por exemplo, eu poderia usar o Google Meet para gravar, não para ter alunos nessa sala, eu reservo o espaço na sala, só para mim, não convido ninguém, e faço essa gravação em blocos e disponibilizo isso, e, sei lá, por exemplo, uso outros espaços no Google Meet com alunos para complementar esse conteúdo, isso é possível? E aí, eu poderia, nesse sentido de tempo, fazer, intercalar essas atividades. Ok, acho que a Ana Cláudia tem mais uma pergunta, né? Ana Cláudia, pode fazê-la, por favor, sobre essa questão de tempo. Obrigada, Eli. Ana Cláudia? Ana Cláudia Lessing, você consegue fazer a pergunta? Ela deve, será que ela está com o microfone desligado? Deixa eu ver. Ana, você está com o microfone desligado, você consegue ligar seu microfone para fazer a pergunta? Caso não consiga, pode fazer também pelo... Pelo chat. pode mandar também na sala, se você consegue desmontar seu microfone? Enquanto ela vai arrumando, a gente já adianta essas questões. Então, já aproveito para agradecer bastante as felicitações no chat, eu fico feliz que vocês gostaram. Acho que a Ana conseguiu o acesso aqui, você consegue? Colocar a sua pergunta? Vocês conseguem me ouvir? sim, pode falar. Então, eu queria parabenizar, então, essa iniciativa, achei ótimo, já vi os outros temas, acho que a escolha desse primeiro foi perfeita, tem muitas dúvidas em relação a essa questão da videoaula. Vocês veem a minha imagem também? Ah, então, a questão do microfone, inclusive, está relacionada com esse uso novo que a gente está fazendo para tecnologias que a gente conhecia mais ou menos, e que agora a gente tem que usar na nossa vida profissional, na nossa prática docente. Então, esses tempos começou a aparecer no meu computador um aviso que eu tinha um aplicativo usando o meu microfone. Aí, como a gente tem muito medo da questão da privacidade, eu fui lá e desliguei, por isso que agora ele não funcionou e eu esqueci de voltar. Então, olha só, eu fico o tempo inteiro, aí a gente tem um pouco, às vezes, eu acho, esse medo, está um pouco fora do bloco, mas eu vou voltar, da questão da privacidade. Então, a questão da forma, o que vai aparecer, o que não vai, o jeito que a gente se coloca, mas, na verdade, a gente não está no estúdio, então também tem uma situação não só dos sons, mas essa questão da nossa privacidade, porque está entrando dentro da nossa casa, que eu vou até desligar uma outra coisa que está acontecendo aqui, agora que eu vi, que deve estar atrapalhando. Pronto, era um som ambiente aqui. Então, é uma, depois, se puder tocar nessa questão da privacidade, o que vocês têm com isso? Uma outra situação é o conforto, né, então eu vi duas colegas que admiram muito como professoras, a professora Beth, a professora Eli, e isso eu vejo acontecendo em algumas poucas experiências que eu estou tendo com as web conferências ou essas interações, é que as pessoas não ficam muito confortáveis de mostrar suas imagens, né, então a gente tem uma foto, né, e aí, com alunos eu tenho interagido bastante, eu estou fazendo reuniões, existe, tem alguma dica, né, então, além do tempo que a gente usa, na hora de usar esse tempo mais curto para ficar mais interessante, se for o caso, como que a gente faz? O apresentador, normalmente, ele tem que se colocar, a imagem tem que aparecer, né, e com os participantes, a gente estimula que eles se apareçam, né, e interajam, assim, ou a gente não pega no pé disso e deixa, com a foto, deixa uma pessoa mais confortável, porque essa questão do conforto parece que ela está relacionada, né, com essa dificuldade ainda da gente trabalhar com essa mídia, esse medo, talvez, ou medo, desconforto em relação à exposição, essa questão dessa invasão um pouco de privacidade, né, porque, porque está dentro das casas, estão todos, um dentro das casas dos outros, né, então, se pudesse comentar um pouco, tá, era isso, obrigada. Grata, Ana Cláudia. Paula, acho que você pode passar, então, Maravilha. Bom, então, obrigado pelas questões, pessoal, mais uma vez, obrigado pelas felicitações nos comentários também. Sobre os tempos, né, como eu estava comentando com vocês, o padrão, o mais convencional, é a gente trabalhar com tempos mais adequados à mídia da internet, né, então, de fato, 10, 15 minutinhos é o mais convencional para conteúdos audiovisuais, né, como eu comentei com vocês, não à toa que a maioria dos produtos no YouTube, né, de maior sucesso, de maior adesão, tem mais ou menos essa dimensão. Contudo, isso é, não é uma regra absoluta que tem que ser seguida para sempre, porque vai se encaixar em todos os momentos, para todos os públicos, para todos os professores, então, também faz um pouquinho parte do feeling de vocês, né, o quanto que isso consegue alcançar ou não o público, o quanto consigo alcançar a profundidade que eu quero no meu conteúdo, né, então, de novo, vocês podem fazer experiências nesse sentido, né, tenta fazer um roteirinho de 5 minutos do seu conteúdo e ver o quanto você consegue, né, tenta fazer um roteirinho de 10 minutos, 15, você pode até, inclusive, trabalhar com públicos audiência de testes, né, então, você pode pegar duas, três pessoas ali do seu círculo ou dentre os alunos mesmo e faça um teste, olha, funciona, não funciona, você consegue manter a atenção, ele está profundo o suficiente, enfim, essa experimentação é fundamental, enfim, o cinema está experimentando até hoje, a gente tem 120 anos de cinema e ainda a gente está experimentando a linguagem, então, também esse feeling vocês podem ter, tá, no caso do ao vivo, ele é muito mais maleável, exatamente por essa possibilidade da gente fazer uma fala, ouvir um pouquinho os alunos, continuar a fala, eu mesmo comentei com vocês, olha, 20 minutos, 15 minutos é um tempo ideal, mas a minha fala foi pensada para 20 minutos, eu acabei levando quase 40 aqui, né, a Angélica não me puxou a orelha porque ela é boazinha, senão ela tinha me puxado a orelha, mas eu levei quase 40 minutos numa fala que eu tinha preparado para 20, então, de novo, é feeling, né, o ao vivo é importante que a gente também perceba isso, porque já tive web conferência que eu preparei para uma hora e fui para uma hora e meia, quase duas horas, exatamente por conta disso, né, um pouco mais livre, um pouco mais aberto, as pessoas fazem perguntas, você lembra de alguma coisa, a videoaula gravada é um pouco mais fechada, porque ela precisa ser mais focada, né, ela tem realmente um começo, meio e fim, é quase como uma redação, né, nesse sentido de construção, introdução, desenvolvimento e finalização, então, experimentem nesse formato, né, e é isso, se, olha, eu preciso de mais tempo, então, como acho que foi a Elisabeth que comentou, se for necessário dividir em blocos, né, eu preciso fazer uma fala de uma hora, então, divida em blocos, quatro blocos de 15 minutos, um por semana, um por dia, um cada dois dias, depende da construção pedagógica do seu curso, né, intercalha essas videoaulas, olha, faz uma videoaula de 15 minutos, bota um fórum para as pessoas discutirem aquela fala, retorna com mais 15 minutos para repercutir aquela conversa, tudo isso encaixa, e o planejamento pedagógico nesse sentido, e aí, vocês vão falar muito mais sobre isso na nossa sala, nas próximas lives que a gente for realizar, o planejamento é fundamental para encaixar esse conteúdo individual, de podcast, de ao vivo, no conjunto total, das atividades símpronas, das atividades assíncronas, das ações em texto, né, isso entra um pouquinho já na questão que a Ana Cláudia estava falando, né, se as pessoas precisam se colocar, precisam se mostrar, há diferentes formas de marcar presença quando você está no ao vivo, né, ao contrário do presencial, onde a gente considera que a pessoa está presente, quando ela está geograficamente na nossa frente, e isso também pode ser questionado, a gente vai questionar isso bastante, inclusive no nosso CETIMPED, que é um congresso que vai acontecer agora em agosto, e que todos vocês, inclusive, estão quase que convocados, não só convidados, mas depois a gente fala sobre isso, mas a presencialidade, já não, talvez não, a questão da presença física, geográfica, talvez já não desse conta do que a gente entende como estar presente, se colocar presente ali no ambiente, na distância, a gente ainda tem isso mais pungente, porque se a pessoa não se coloca ativamente, seja escrevendo um texto, refletindo sobre algo, seja falando, seja, enfim, se posicionando, ela pode não estar, ser notada com o presente ali, né, porque ela não está ali, a gente não consegue vê-la necessariamente, então, de novo, faz parte do plano pedagógico, quanto você quer que as pessoas se coloquem, ela precisa se expressar pela fala, precisa se expressar pela expressão do rosto, do corpo e tudo mais, o texto funciona, ela pode usar texto, né, mesma coisa, o professor, olha, não me sinto confortável de me gravar na minha casa, do meu jeito, com a minha câmera, há outras formas, pode trabalhar com podcast, pode trabalhar com um PowerPoint narrado, então, você pode usar o próprio Meet, por exemplo, ou OBS, ou algum outro software, colocar o seu PowerPoint, fechar a câmera e ligar só o áudio, gravar só o áudio, fazer uma fala em cima do PowerPoint, né, ser aquela videoaula de PowerPoint narrado, é possível fazer? É, funciona o que eu quero? Depende da sua visão enquanto professor, né, essa percepção docente é fundamental, você saber se isso alcança o objetivo ou não, e pode até ser de uma forma empírica essa percepção, né, funcionou, não funcionou, se eu aparecer, funciona mais, se eu não aparecer, funciona mais, se eu mostrar muito mais os gráficos do que a minha cara, o que eu estou ensinando é melhor, funciona melhor, o aluno consegue compreender melhor, né, então, essa questão de se sentir confortável faz parte, a gente sabe disso, teve casos que a gente foi gravar vídeo aula, o professor falou, não, eu dou conferência para 5 mil pessoas direto, toda semana, eu vou para auditórios gigantescos, com os maiores doutores da minha área, chega na frente da câmera, a pessoa começa a suar, escorrer, não lembra nem do que está falando, nem o nome direito, né, então faz parte, porque a gente não está acostumado com essa mídia, a gente não é formado para lidar com essa mídia, né, estava comentando agora, se a gente não sabe lidar ainda com o cinema na sala de aula, que tem 120 anos aí, que saia a internet, interatividade, live, várias carinhas aqui do lado, olhando para você, então faz parte da experimentação, tá, a gente pode pensar algumas coisas que já funcionam e que não funcionam, por exemplo, não funciona gravar uma aula de 4 horas seguidas, como a gente faz no presencial, não funciona, garanto para vocês, 2 horas pode funcionar? se a experimentação diz que sim, que eu consegui lidar com 2 horas, mantendo a atenção, mantendo a dinâmica, ok, mantém essa ideia, 15 minutos pode funcionar, 8 minutos pode funcionar, 2 minutos pode funcionar, tá, experimentem, né, essa é a dica, tá, ainda que haja algum padrão para a gente partir dele, né, e o convencional serve para isso, né, para a gente partir dele para o que funciona melhor para a gente, né, façam isso, tá bom? Quanto a gravar via Google Meet, tá, acho que foi a Elie que perguntou sobre isso, né, ele, sim, você não precisa nem agendar, na verdade, você pega o seu Google, abre o Meet ali na hora, e bota para gravar e pronto, ele vai direto para o seu, para o seu Drive, e aí você pode compartilhar isso com os alunos depois de terminar a gravação, né, ou mesmo subir no YouTube se você achar melhor, tá, mas sim, funciona, já, já fizemos isso algumas vezes, né, com o sistema de overconferência, você grava ali, e não precisa passar por edição, claro que ele não vai ter o mesmo processo de finalização como a edição, cortaria os erros, dimensionaria o tempo, que colocaria uma música de fundo, que intercalaria com slides, mas se você quiser trabalhar com os slides e com a imagem aqui no Meet, sem problema nenhum, funciona bem, dá para fazer, não precisa convidar e nem marcar, é só realmente abrir ali, já faz na hora, tá, não só o Meet, tá, isso vai funcionar também para outras ferramentas, como o Jitsi, vai funcionar até para o WhatsApp, se você quiser gravar pelo WhatsApp ali, mandar para si mesmo, ou para o... manda bala, tá bom? Paulo, só lembrando uma coisinha que aconteceu com a professora, é muito cuidado, a gente vai ter que resvalar para a questão de direitos autorais, que músicas de fundo, algumas não podem ser usadas, lembra, né, se dá esse... aí depois a gente, essa questão de direito autoral, a gente pode fazer uma outra conversa, né, Paulo? Pois é, vamos fazer essa inteirinha, mas lembrem-se disso, para tanto imagem quanto som, sim, o próprio YouTube e alguns bancos de imagem, de som, tem lá disponível esse material que vocês podem usar, tá bom? Nunca busquem nem música e nem a imagem pelo buscador do Google normal, tá? Provavelmente vai aparecer um monte de coisa com direitos fechados aí, não que a gente vai ter problema jurídico, vai ser processado, vai ser perdido, mas é muito chato quando a gente é notificado por uma quebra de direitos autorais, então, pensem nisso também. É que a gente teve a experiência de uma professora que estava gravando as suas videoaulas e disponibilizando no Facebook com uma musiquinha de fundo e o Facebook fechou, mas isso porque estava no Face, não porque estava no Classroom. Pois, só uma pergunta rapidinho, só para fechar essa questão da gravação via Google Meet, a minha dúvida é o seguinte, porque essa questão de se você gravar via OBS ou software especializado, se você gravar via Google Meet, por exemplo, em termos de compactação, onde fica maior ou menor, mais pesado para carregar ou para mandar, então, essa era a minha dúvida, assim, olha, é muito mais pesado você fazer uma gravação no Google Meet do que você fazer, por exemplo, no OBS. essa questão de peso, ela vai ser muito importante caso a gente for mandar os arquivos direto para os alunos ou para subir no nosso próprio drive, enfim. Ela não vai ser tão significativa assim se a gente for hospedar esse material por exemplo, no YouTube ou no Vime ou em outra plataforma, nesse sentido, porque aí eles mesmos fazem o processamento da imagem, a conversão da imagem e vai passar por compressão inclusive, talvez a imagem não fique tão definida como a gente gravou, mas isso funciona porque aí a plataforma já funciona para todas as pessoas que forem assistir. Então, a não ser que você for mandar direto o arquivo e aí realmente os arquivos podem ficar com 1, 2, 3 gigas dependendo do tempo que você for gravar, mas se você fazer via Google Meet, baixar no seu computador a partir do drive e já subir no YouTube ou subir direto, enfim, essa não é uma preocupação que você precisa ter, inclusive para colocar no ambiente virtual, porque no ambiente virtual você não vai colocar o arquivo, você vai colocar só o link, né, e aí no YouTube inclusive vocês podem fechar esse link só para quem tem o link, né, para não ficar aberto lá em público para todo mundo que pesquisar no YouTube. Você coloca sempre com o material privado, não privado, ele tem acesso só para quem tem o link, ele é uma main instância ali. O próprio Google Drive também faz processamento, tá, não é que no Google Drive vai ter um arquivo full, sem compressão nenhuma, mas isso, acesso restrito, exatamente, obrigado. Então, essa questão do peso, ele tem significância se você for mandar, sei lá, direto do WhatsApp, gravei uma videoaula com o BS e mandei pro WhatsApp, aí, lascou, a banda, inclusive, dos seus alunos se consumiu toda, mas se for jogar no servidor de vídeo, ele já faz um processamento natural, então, nesse caso, não tem nenhum problema. Oi, Paulo, posso dar uma, posso fazer uma propaganda e uma sugestão para o pessoal olhar? Opa! O... Lá no YouTube da AdelaSead, o ano passado, nós gravamos uma sequência de aulas que elas vão aí de 10 a 20 minutos, onde a gente dividiu o espaço de todo o conteúdo de uma disciplina, já na questão da avaliação da educação, é fragmentado, né? E ali, esse material, ele permite que o aluno tenha o acesso, né? E, no caso, eu estou utilizando essa disciplina, esses vídeos, e uso o Google Meet apenas para debate, né? Eu... Eu... Estava lá para os alunos assistirem, pus no Classroom um link, né? E eles vão lá e assistem, né? Se alguém tiver a curiosidade de olhar esses vídeos, é conversa sobre avaliação, que está lá no YouTube da Seat. É claro que lá já tem uma produção, né? O pessoal da Seat produziu. Mas, serial, é algo daquela forma que você divide, né? Exato, professor, é um bom exemplo porque, exatamente isso, a gente pegou o conteúdo completo e dividiu em blocos, né? De 15 minutinhos ali, que são utilizados na aula e intercalados com outras ações, outras atividades que vocês estão propondo ali, né? De reflexão, de pensamento, de leitura. Lembrando que a videoaula quase nunca funciona sozinha, tá, pessoal? Ela é parte de um conjunto maior pedagógico, então adianta a gente achar que vai esgotar um assunto em videoaula e bota lá e pronto porque isso não é educação à distância e nem é ensino remoto, né? Isso é outra coisa. Ô, Paulo, eu acho que você podia explorar um pouquinho melhor essa questão da videoaula ser um complemento também, ele ser complementado esses materiais. O que você acha? Não sei se mais alguém teria essa questão relacionada mesmo a... Eu estou sugerindo aqui pessoal, porque essa é uma temática muito relevante. A tal ideia da gente apostar todas as fichas em torno de um material didático que tem uma função específica. Ele é oralizado, ele é imagem, né? Então, as pessoas apostam todas as suas fichinhas, põem em cima de que aquele conteúdo vai dar conta, daquela mídia, vai dar conta de comportar toda a questão de materiais didáticos, esquecendo que existem também. Os infográficos, existem animações, existem o próprio texto escrito, pode explorar isso um pouquinho, Paulo? Acho que fica legal. Claro, acho que legal. Só fazer um gancho aqui, acho que um último comentário perguntando de como carregar aula no YouTube, né? Se vocês quiserem, daqui a pouquinho, eu posso até fazer isso ao vivo aqui, mostrar para vocês como a gente carrega um vídeo no YouTube, tá? A gente faz ao vivo aqui, eu compartilho minha tela com vocês, é rapidinho, tudo bem? O Paulo também tem um curso no Poca, né? Sobre o YouTube sobre possibilidades pedagógicas que lá está mais explicadinho. Sem querer cortar o seu... A sua... Uma chamada para o curso. Exato. Sim, mas continua aí, eu acho que é legal. Sobre a ideia de composição, né? Que a Angélica estava comentando agora. Isso é importantíssimo, tá? O que a gente quer que vocês percebam, e talvez seja a única coisa que eu quero que vocês tenham muito claro na mente de vocês quando terminar essa fala, é que a ideia não é dizer que a videoaula é a solução e a melhor das mídias para trabalhar com educação, educação remota, ensino à distância, seja lá qual for a definição, tá? Videoaula, pessoal, é mais uma das linguagens possíveis para ser utilizada, tá? E de preferência, a variabilidade desse material, ele é fundamental para aquilo que a gente comentou lá no comecinho dessa reunião, tá? As pessoas não aprendem necessariamente da mesma forma sempre, né? Então, quanto mais você conseguir lidar com diferentes mídias para diferentes contextos e diferentes conteúdos, às vezes você pode trabalhar com redundância, às vezes você pode trabalhar com complementaridade, com transmedialidade, aí entra um pouquinho na minha paixão. Opa, Paulo, redundância, complementaridade, opa aí. E a transmedialidade chega a entrar, né? Não ia deixar de falar. Clica aí melhor. Mas é importante sempre pensar assim, qual é a melhor mídia para esse tipo de conteúdo? É melhor utilizar o Videoaula, que tem todo esse contexto da oralidade, do foco em duas, em dois estímulos diferentes, seja o imagético, seja o sonoro, né? Nessa pessoalidade, estar olhando para a pessoa e estar falando com ela, de estar explicitando o conteúdo por ela. Então, o Videoaula tem um formato específico que funciona muito bem para o contexto, mas isso não viabiliza, por exemplo, trabalhar com o texto escrito, com o texto acadêmico, com textos mais informais, e aí textos, eu estou chamando de texto várias outras coisas, né? Imagens, gráficos, infográficos, animações, peças ficcionais, a gente pode pensar em indicação de filmes ou outros produtos audiovisuais que não necessariamente seja a Videoaula, peças jornalísticas, peças documentais, né? Podcasts, então, às vezes, a linguagem só do áudio pode funcionar melhor para o contexto do que a Videoaula, ou ao vivo pode funcionar às vezes muito melhor para alguma função do que a Videoaula gravada, o professor Rotten deu esse exemplo para a gente, né? Olha, você pode trabalhar com a exposição de conteúdo em Videoaula, porque a exposição, de fato, é um start, né? Num tema, num conceito, numa ideia, que você realmente precisa falar, olha, isso até agora funciona assim, foi estudado dessa forma, funciona dessa forma, esse é o princípio básico, esse é o resultado, tudo mais, e você pode levar o debate para um outro espaço, pode ser um chat como esse, né? Por vídeo e áudio, pode ser um fórum assíncrono, pode ser algum outro tipo de ferramenta de diálogo, então, são várias mídias possíveis, diferentes, e que, de fato, assim, elas funcionam melhor quando trabalhadas em conjunto, cada um explorando o que há de melhor em cada uma delas. Você pode trabalhar com interatividade, eu gostaria de trabalhar com jogos, porque jogos trazem alguma coisa que as videoaulas não trazem. Eu posso trabalhar com história em quadrinhos em vez de texto acadêmico, porque história em quadrinho pode funcionar dessa forma, diferente do texto acadêmico para explicar esse conceito. Então, diversificar as mídias, além de tornar o conteúdo um pouco mais engajado, um pouco mais agenciador, um conteúdo que pode trazer interesses de vários pontos, de várias entradas, ele também facilita essa aprendizagem por diferentes estímulos, diferentes meios, diferentes vivências até, as pessoas aprendem a aprender de diferentes formas, então, nada melhor do que a gente conseguir explorar isso da melhor forma possível. E um outro assunto, né, Paulo, que a gente pode também fazer uma provocação aqui para a gente discutir, são os recursos educacionais abertos, que são todos os bancos de diversos tipos de recursos que já estão disponíveis, disponíveis, então, essa ideia de que eu vou ter que produzir um material didático, ela pode ser complementada com a ideia deixa eu buscar o que alguém já produziu. Então, a gente está falando de réia, né, Paulo, acho que vale a pena a gente dizer que a SEAD, nós somos embaixadores réia da CAPES, né, por isso que a gente tem levado essa política de produção de recursos educacionais abertos para que ele torne disponível. poderia comentar, Paulo, um pouquinho sobre essa questão também? Sim, Angélica, vou comentar e vou deixar uma demanda para você depois porque teve uma pergunta aqui sobre o Google Classroom, que aí você é muito mais escolada nesse conceito do que eu, depois a gente pode trazer esse tema ou para essa fala ou para o ambiente, enfim, onde encaixar melhor. Sobre os recursos educacionais abertos, há um movimento e esse movimento vai começar lá atrás e vocês já devem conhecer talvez com mais facilidade o movimento do software livre, que são as produções de conteúdos que são abertos, disponíveis para todo mundo, inclusive para as pessoas usarem ou até customizarem da forma como acharem mais interessante. Então, eu convido vocês, a gente pode levar esse debate para muito além daqui, a gente pode também para o ambiente falar especificamente sobre isso, o SIET vai trazer bastante esse tema também, desses recursos que são produzidos por pessoas em diferentes locais, em diferentes contextos, sejam videoaulas, textos, animações, jogos, enfim, toda essa gama de coisas que já são criadas com esse conceito de todo mundo pode reutilizar, todo mundo pode fazer uma remixagem que se adeque ao seu ambiente, que seja um espaço que não necessariamente a gente precisa pagar direito para as pessoas ou ter autorização explícita para utilizar no ambiente que a gente está, né, então, há vários bancos de recursos educacionais abertos, coisas, inclusive, que a gente pode pesquisar antes de começar a produzir material, porque eu posso fazer uma videoaula muito legal sobre números complexos, mas antes disso eu posso descobrir que alguém já fez isso antes, está disponível, está com uma licença aberta como recurso educacional aberto, com o Creative Commons liberado e que eu poderia trabalhar com ela sem problema nenhum no meu material, seja ele com material primário, seja ele com material complementar, estudos complementares, então, vamos falar bastante sobre Ré, né, procurem a SEAD caso vocês tenham alguma dúvida, a gente vai disponibilizar, vocês já pediram aqui no chat também, alguns bancos de imagem e de áudio livres, com calma a gente vai colocar alguns links lá para vocês, de lugares onde tem esse material, a gente vai ter o Corbs, o Corbs, vai ter o Freepeak, o próprio YouTube tem um banco de músicas lá liberadas para utilização gratuita e aberta, então a gente vai centralizar isso e também vamos disponibilizar, né, Angélica, na medida que a gente for amadurecendo, esses repositórios de materiais abertos, para que vocês possam consultar e conhecer esses materiais, até utilizar esses materiais sempre que acharem necessários, porque o movimento é esse, né, o movimento é a gente alcançar as pessoas sem essas amarras, que para mim são absolutamente bestas dos direitos autorais para conteúdos educacionais, assim, acho uma bobagem danada e que bom que a gente está levando esse movimento para frente, né. É, o nosso POCA, todos os materiais de POCA estão disponíveis sob as licenças mais abertas, né, do Creative Commons, e eu acho, Paulo, que a gente vai, estou vendo matéria para a gente pensar mais um pouco sobre isso, mas eu acho que temos um tempo ainda para fazer mais uma rodada de perguntas, gente, que quem se habilita, que nós ficamos conduzindo aqui algumas temáticas que para nós não é muito cara, né, Paulo? A questão de recursos abertos, a questão da diversificação das mídias, mas seria, agora vamos, vamos, se a gente quiser fazer mais uma rodada de perguntas, está aberto aqui. Paula, você falou lá sobre edição, tem software livre para edição? Eu perdi ele um pouco na hora lá que eu estava falando. Tem sim, Otten, a gente está recomendando, no slide, eu estou recomendando o VSDC, que é um software bastante amigável para quem conhece um pouquinho do software de edição, daqueles mais convencionais comerciais, como a do Premiere, mas há outras ferramentas, a gente também pode fazer uma listinha para vocês. O VSDC, em específico, a gente recomenda que nós produzimos uma série de tutoriais já no nosso canal, no canal da SEAD no YouTube, com as ferramentas do VSDC, de como você trabalha com edição básica, correção de cor, enfim, pegar vários trechos de videoaula, juntar tudo, exportar isso no material final e subir isso depois no YouTube. Então, a gente está recomendando essa ferramenta específica porque a gente já tem material produzido sobre ela. Mas há outros softwares que fazem esse papel. O próprio Adobe Premiere tem uma licença educacional que pode ser usada, a gente não recomenda muito porque, enfim, é software comercial, a gente está amarrado às licenças comerciais deles, então, a ideia é sempre trabalhar com software livre. No Linux, se alguém trabalha com Linux, dá para utilizar também o Cinellera, que é um software, ele é um pouquinho mais rústico, né, na utilização, mas funciona bem, também é software livre, trabalha dentro do sistema operacional livre também, então dá para utilizar, mas se vocês acharem interessante, a gente faz uma listinha lá dos melhores softwares de edição de vídeo livres e gratuitos para essa função, tá bom? Mais alguma coisa? Gente, algumas pessoas estão perguntando aqui, né, o chat dessa, com os acessos aos links, nós estamos colocando muitos links, o chat fica disponível também, então não sei se vocês se recordam, quando o Meet grava, ele grava o vídeo, mas o conteúdo do chat vai num outro arquivo, então essas duas coisas têm que funcionar junto, né, o chat, de quando for disponibilizar para alguém, disponibiliza o vídeo e também o texto que vai no chat, que vai num outro arquivo, e acho que em TXT, se não me engano. Eu posso fazer uma pergunta? Por favor. É, é Fernanda, não tenho câmera, tá? Fernanda, do DCM de Araras. Eu vi vários, eu estava pensando nos recursos, né, de edição, só que, por exemplo, o meu computador que tem câmera é um MacBook. Esses recursos, eles funcionam também no MacBook ou não? Fernanda, eu preciso consultar exatamente o VSDC, mas sim, vários desses softwares têm versão para iOS. O OBS, eu tenho certeza que sim, o OBS, que faz gravação de vídeo e intercala com o slide, porque a gente já fez isso. O Screencast, o Matic, grava pela também, funciona com o iOS. A grande maioria de software sim tem a versão de iOS, mesmo o iOS sendo um pouquinho mais restrito, mas sim, ele tem acesso sim. Está ótimo, muito obrigada. Aberta a pergunta, gente. vídeo-aulas, eu citei sobre vídeo-aulas de domínio público, o Marcos está perguntando, Paulo, queria citar algum link que tenha vídeo-aulas de domínio público. Então, na verdade, você tem que fazer uma busca, né, Paulo, sobre repositórios de recursos educacionais abertos. Existem vários, mundiais, inclusive, eu citei o Relia aqui agora, né, repito aqui, e a gente tem que fazer mesmo uma curadoria, viu, Paulo, a gente não consegue dizer um lugar que tenha só vídeo-aulas, né, Paulo? É, o site domínio público.org, né, ele tinha uma sessão específica de vídeo-aulas, documentários e coisas assim, infelizmente, saiu do ar, não sei exatamente o porquê, mas há alguns lugares onde tem repositórios de documentários e conteúdos assim abertos, a gente pode fazer uma listinha também disso, a gente pode trazer o... Aí, a pergunta do Rotem, aquela pergunta que não quer calar, né, Rotem, a gente pode usar vídeo do YouTube à vontade? Eu acho que aí, Paulo, cabe também a gente colocar, né, Rotem, pode ou não, Paulo? Eis a questão. Então, não pode, mas o YouTube tem, você pode subir um vídeo no YouTube como Creative Commons, ele tem uma, enfim, a licença Creative Commons do YouTube não é tão customizável como deveria ser, Creative Commons, para quem não sabe, é uma licença de copyleft, né, que você pode ou não acrescentar várias restrições. então há licenças que você pode só utilizar sem mexer no material, só utilizar sem ser para fins comerciais, ou você pode realmente utilizar do jeito que você quiser, no caso do YouTube, não, ou é licença do YouTube ou é licença Creative Commons, mas dá para fazer uma busca por materiais com licença Creative Commons no YouTube, tá? O Vimeo também tem, só que o Vimeo ele é muito mais customizável, então, quem quiser buscar lá no Vimeo, tem várias coisas no Vimeo que você consegue pela busca aprofundada do Vimeo, encontrar materiais em Creative Commons, tá? No YouTube também dá para fazer essa consulta, pouca gente que mesmo que quer disponibilizar o material Creative Commons consegue lembrar de fazer isso, seja porque não conhece que existe essa função, seja porque, enfim, não acha, não sabe que tem, tá? Então, via de regra, pessoal, o que a gente sugere é assim, se for utilizar o material do YouTube que seja comercial, né, sobretudo dos grandes canais, ou mesmo que seja alguém republicano coisa da Globo, por exemplo, a gente já teve o caso de alguém, um professor que queria utilizar um Globo Ciência de 1997 porque estava no YouTube lá, uma qualidade sofrível, mas estava no YouTube e tratava do assunto que ele queria. A gente foi lá perguntar para a Globo se podia, a Globo falou, pode, paga 200 reais que eu mando um DVD para você. E literalmente a gente pagou 200 reais e ele mandou um DVD gravado bem porcamente, deve ter sido, o cara gravou na casa dele lá e mandou para a gente com a qualidade pior do que estava no YouTube e aí a gente tinha direito de utilizar porque era público, porque era para mais gente do que uma só, enfim, uma restrição danada. Então, vira de regra, não utilizem esses materiais, ah, mas eu conheço o cara que gravou esse material, é o professor que eu conheço, você pode pedir autorização para ele, aí você pede para ele fazer uma autorização escrita mesmo, assinado, autoriza o uso para esse cara, para esse contexto, blá, blá, blá. mas nem sempre é possível a gente conseguir achar o responsável por aquilo, por quem subiu, tá? E mesmo assim, quem subiu não necessariamente é o detentor do direito daquilo, porque é isso, alguém pode ter pegado um programa da televisão e subido lá, ou pegado uma videoaula lá do curso que ele pagou para fazer, baixou a videoaula e subiu no YouTube para conseguir view. Então, tome muito cuidado com isso, na melhor das hipóteses, o YouTube vai lá e bloqueia e fala que você não pode usar, mas é possível até que tenha problemas maiores e tudo mais, então, evitem, tá? Se for utilizar e conseguir, consulta, melhor. Se conseguir que seja criativo e consulta, melhor ainda, você só precisa referenciar o adjeto certo e tudo bem, tá? Mas tentem procurar em bancos abertos, em bases de ré, que pode ser que você encontre coisas tão boas quanto ou até melhores e não corra esse risco, tá? Só para vocês terem uma ideia, a gente foi sinalizado pelo YouTube só porque a gente jogou um trechinho do Hino Nacional Francês numa animação que a gente produziu. O YouTube já falou, olha, esse vídeo está quebrando de redes autorais, a gente não vai derrubar, mas vocês não podem ganhar dinheiro em cima. Tudo bem, a gente não quer ganhar dinheiro no ensino mesmo, não tem problema. Mas só para vocês terem uma ideia do quanto que o algoritmo do YouTube consegue pegar algumas coisas sutis, assim, como o trecho da Marcellese de três segundos numa animação sobre Braille, por exemplo. Então, tomem bastante cuidado quanto a isso, tá? Mais perguntas, pessoal? A gente já tem mais um contínio que já estamos aproximando do nosso final. eu acho que podemos... Posso fazer um convite final, então? Isso, Paulo, então fica à vontade. Lembrando, assim, as perguntas que ainda surgirem, porque talvez colocar no fórum, lá na sala de assessoria que a gente responde. Ok, Paulo? Pode, fica à vontade. mais uma vez, eu agradeço vocês pela presença, pela... E por estarem conosco até agora, né? Somos ainda 144 pessoas presentes, o que é muito, muito bom para a gente, né? Já estamos aí chegando perto de uma hora e meia de live. Então, mais um exemplo de se pode ou não pode, o quanto que dá para fazer coisas um pouco mais extensas do que os famigerados 15, 20 minutos. Agradeço demais. E faço um convite, de novo, como eu falei, quase uma convocação para vocês. Em agosto, teremos o CETIMPED, o Congresso Internacional de Educação e Tecnologias, e o Encontro de Pesquisadores em Educação à Distância. Ele vai ser realizado totalmente à distância, totalmente nesse formato virtual aqui, com palestras de convidados internacionais e nacionais, com assuntos como recursos educacionais abertos, direitos autorais, ensino remoto, produção de materiais em diferentes mídias, ludicidade, docência à distância, enfim, a gente vai tentar abordar. E a intenção é essa, conseguir abordar todos esses aspectos da produção de educação via meios digitais. Então, vocês estão convidadíssimos a participar do evento, a inscrição está aberta, a submissão ao trabalho está aberta ainda, então, convido vocês também que tenham algum relato de experiência, alguma vivência, alguma pesquisa em cima desse campo, é fundamental que vocês estejam conosco, nos tragam ideias, nos tragam coisas para a gente pensar junto e participem, porque se era um evento, né, Angélica, que a gente focava muito nesse público de pesquisadores, da educação, à distância, e da tecnologia educacional, agora é um evento de todo mundo, é um evento que, de certa forma, nos atinge e pode nos trazer bastante luz a algumas questões que a gente tem, né? É, e a gente, a temática muito bem-vinda nesse contexto, né, Val, de ressignificação da presença, né, e que a gente está aqui, nesse momento, nos ressignificando o tempo inteiro, que é estarmos juntos agora em quase 130 pessoas e discutindo e podendo fazer avançar algumas ideias e apoios, né? Pessoal, eu a vou finalizando, que já estão chegando bem próximo do nosso teto, né, agradeço a presença de todos, lembro que na quarta-feira que vem nós faremos um outro encontro na parte da tarde sobre a questão de boas interações e feedback em ambientes virtuais, porque essa ideia é que um ambiente precisa ser vivo, né, ele precisa ter presença lá dentro. Então, como que a gente desenha interações, como que a gente usa as boas ferramentas, as boas práticas de feedback em ambientes virtuais, é o tema da nossa próxima live na quarta que vem, que será, ai, alguém me acorde aqui, eu estou, eu acho que será as 15, 15 horas. Será tarde, isso mesmo. Não é, Pri? Isso. 15 e 30, está marcado. 15 e 30. Então, nós aguardamos vocês lá, né, a última será, ainda prevista nesse mês, a do dia 27, será sobre avaliação, acho que é uma questão que sempre é dolorida para todo mundo, então, essa é a nossa programação, pessoal, e lembrando que a sala, ela está acessível, vocês podem se auto inscrever nessa sala de assessoria pedagógica, então, eu não sei como ficou a questão de pessoas que não são da comunidade ofiscar, mas eu acho que a gente está aceitando, eu vi que tem muita gente do IFISP, nesse momento aqui, muito grato ao IFISP, né, está compartilhando essas dores que a gente está vivendo, e tentando achar soluções para elas, e a discussão continua na sala, gente, então, muito obrigada a todos. Só para complementar, Angélica, antes de você encerrar, a gravação, o link com a gravação desta apresentação e também o chat, a Esther vai colocar na página da Prograde para quem não tem acesso à sala, também será colocada na sala de assessoria, mas para quem não é da UFSCar, pode acessar pelo link da página da Prograde. E, lembrando que a sala, ela permite a autoinscrição, mas para isso, é necessário logar na sala para depois se inscrever na sala. Então, você, usuário da UFSCar, entra com os seus dados do SIGO, ou dos demais sistemas, e aí você loga na, você entra na sala, você consegue se inscrever. Ok, Marcos, eu acho que... Angélica pode fazer só mais uma pergunta? Eu estou inquieta aqui. O Marcos aqui, posso fazer uma última pergunta? Tem um monte de gente com pergunta, pode fazer. Marcos, eu estava olhando a programação, desculpa, eu estava olhando a programação das próximas lives, e vocês mencionaram hoje sobre outras ferramentas, além de videoaula, gráficos, hipográficos, animações, fórum, vai ter algum momento em que vocês também vão me preparar alguns exemplos, ou algum material, alguma informação sobre isso também? Olha, o material de infográfico, nós temos no nosso site, no Havaí, não propriamente um material tão, um tutorial com vídeo, mas a gente tem vários tutoriais de ferramentas para fazer infográfico, porque o infográfico, ele pode ser quanto para o professor disponibilizar conteúdo, quanto para os alunos também usarem como processo de entrega, por exemplo, uma atividade, eles têm que resumir. Então, está no site do InovaE, viu ali, a gente tem lá vários tutoriais de várias dessas ferramentas que a gente falou, história em quadrinhos, canvas, de várias ordens, então, acho que a gente pode deixar que vocês explorem um pouco, mas a gente pode vir sim a falar de conteúdo, especificamente, de uso desses contextos, desses outros materiais, por que que serve um infográfico, por exemplo, né, então, nesse momento, é só isso que eu posso dizer, mas fica aqui, eu vou anotar a sua sugestão da gente trabalhar mais especificamente algumas formas de, tanto o professor produzir conteúdo, quanto o aluno também usar um infográfico, por exemplo. O Marco já saiu? Pessoal, só mais uma colocação também, algumas questões que foram colocadas no chat, a gente não conseguiu responder, tá bom? Quem puder, entra lá na sala da assessoria, coloca uma postagem que a gente vai respondendo e complementando, tá? Tem algumas muito interessantes, mas infelizmente, em virtude do tempo e da quantidade, a gente não pôde responder, tá bom? Mas, por favor, não vamos deixar de discutir sobre essa temática, não, tá? E não vamos levar dúvida para adiante, ok? Coloquem lá nos fóruns e a gente continua esse diálogo. Isso, pessoal, muito bom, eu queria agradecer imensamente a todos aqui, Paulo e todos que participamos, que eu acho que estamos todos nessa mesma, nesse mesmo movimento, né, de busca de soluções, de apoios, de compartilhamento, principalmente, alguém tem uma ideia, compartilha com outro, então, a ideia da sala é essa mesmo, que a gente possa fazer esses compartilhamentos, né, Esté? Então, eu agradeço demais a todos e até a próxima, não é? Abraços. Valeu, gente, até mais, tamo junto. Tchau, tchau, tchau.